O curso de Ciências Biológicas do Campus Lagoa do Sino, ele tem linha de formação em Biologia da Conservação, ou seja, ele tem os conteúdos voltados para a conservação das espécies vegetais e animais e dos ecossistemas. O aluno de Ciências Biológicas do Campus Lagoa do Sino, ele tem contato com diversos conteúdos, que vão desde a área de exatas, onde ele vai ter um preparo básico para trabalhar com cálculos, estatísticas, física, até as áreas mais aplicadas, onde ele vai ter contato com educação, com a área de meio ambiente, com a área de diversidade biológica. A região onde está inserido o Campus Lagoa do Sino é uma região rica em recursos naturais, tem várias unidades de conservação no entorno, várias áreas de remanescente florestal, tanto de Mata Atlântica quanto de Cerrado. Temos práticas em crexos de rio, riachos, lagos, vários fragmentos florestais, nos quais podemos mostrar fauna, flora, testar hipóteses ecológicas. Eu acho que o diferencial é a vivência que a gente tem no curso, por ser numa fazenda, por ter trilhas conservadas de mata, então a gente acaba vivendo exatamente o que a gente está estudando e fica mais fácil de entender todo o contexto do que a gente está aprendendo. Eu preciso ver uma relação de algum animal na sua natureza, eu não preciso viajar, eu não preciso sair de fora da cidade, o campo já proporciona isso. Você vai ter muito contato com as relações antrópicas no meio social, os efeitos dos impactos ambientais, tanto sociais quanto químicos e físicos. Os processos bioquímicos, genéticos, citológicos, os processos também ecológicos, os organismos também. Então o leque de aprendizado é esse, lógico, sempre com um foco maior na vida, no estudo da biologia, dos processos biológicos. Os conteúdos que são abordados em disciplinas, em outros cursos de graduação, aqui no curso de Ciências Biológicas da Lagoa do Sino, são abordados em eixos temáticos. Então o único eixo temático vai ter conteúdos diferentes que são abordados de forma integrada para facilitar o entendimento e a aplicação desses conceitos. O estudante deveria vir para ter essa sensação de poder crescer como profissional desde dentro da faculdade, não só quando ele for fazer um estágio, só quando ele for trabalhar. As aulas aqui, elas têm tanto o fato de ter as aulas teóricas e também as aulas práticas, e isso é uma possibilidade muito boa, porque o que a gente aprende teoricamente, a gente acaba colocando em prática, ou o que a gente aprende na prática, a gente vê teórica, então tem essa dinâmica e essa desenvoltura das aulas. E além disso, o estudante, além das aulas práticas e aulas teóricas, ele tem a oportunidade de participar de diferentes projetos de pesquisa e diferentes projetos de extensão, que tem também o envolvimento da comunidade do entorno. Ser um aluno já interessado por qualquer área dentro das ciências biológicas, qualquer área que trabalha com a vida, seja ela de um micro-organismo, de uma planta, de um ecossistema inteiro, aqui no Campus Lagoa do Sino você vai ter um bom preparo, um preparo diversificado e versátil para poder atuar em diferentes áreas das ciências biológicas, com um corpo docente muito qualificado e diversas estruturas, desde o laboratório a estruturas de campo, para você que tem esse tipo de perfil.